Olá, eu sou Gustavo Aquino, sou doutorando em Engenharia Elétrica pelo programa de pós-graduação da Universidade Federal do Amazonas e vou apresentar hoje o artigo no qual eu sou um dos autores com o título Human Activity Recognition from Accelerometer Data with Convolutional Neural Networks. Dentre os outros autores está a doutoranda Micaela Serrão e os doutores Marli Costa e Cicero Filho. Aqui está um breve roteiro da minha apresentação, no qual na introdução eu vou falar a respeito do reconhecimento de atividades humanas. Nas sessões de materiais e métodos eu vou falar sobre a metodologia que foi aplicada para o desenvolvimento dessa pesquisa. Nos experimentos eu vou falar do ambiente em que foram rodadas simulações e da configuração de hardware necessário. Na parte de resultados e discussões serão apresentados os resultados e nós iremos fazer algumas análises sobre esses dados. Por fim, serão apresentadas as conclusões de tudo o que foi desenvolvido desse trabalho. Introdução. Os smartphones estão presentes no dia a dia das pessoas cada vez mais. Esses smartphones estão sendo cada vez mais acoplados com sensores e esses sensores, os dados desses sensores podem ser utilizados para, por exemplo, o monitoramento da atividade que esse indivíduo está fazendo, como é o caso desse trabalho. Nessa pesquisa nós coletamos dados do acelerômetro de um smartphone e a partir desses dados nós tentamos fazer o reconhecimento da atividade do usuário. Nesse trabalho nós propomos uma arquitetura utilizando redes convolucionais, que é uma arquitetura muito utilizada no aprendizado profundo. Porém, essa arquitetura de redes convolucionais ela trabalha geralmente com imagens. A maioria das aplicações delas tem sucesso com imagens. Então, houve um processo de converter os dados sequenciais do acelerômetro para dados com um formato bidimensional, no formato de imagem. Aqui está a metodologia que foi utilizada. A primeira etapa foi a de carregamento do banco de dados. Aqui nessa etapa nós utilizamos um banco de dados público chamado Unibichar, em que no próximo slide eu irei comentar mais a respeito dele. Após essa etapa veio a etapa de pré-processamento. Aqui na etapa de pré-processamento foi basicamente o processo de converter esse dado do banco de dados que era sequencial em imagem. Depois da etapa de pré-processamento veio a implementação da arquitetura de rede convolutiva e, enfim, os experimentos e análises de resultados. Falando a respeito do banco de dados, o banco de dados utilizado foi o Unibichar. Esse banco é público e nesse banco de dados há dados de 30 indivíduos. A maioria desses indivíduos são do sexo feminino, com idade entre 18 e 60 anos, altura entre 1,60 e 1,90 e peso entre 50 e 92 quilos. O sinal foi adquirido em uma frequência de 50 Hz por 3 segundos. E como o dado era do acelerômetro, o acelerômetro tem três eixos, XYZ, de tal forma que nós temos 453 parâmetros em cada amostra dessas, sendo 151 valores de X, 151 valores de Y e 151 valores de Z. Aqui ao lado nós podemos ver como é que são as classes desse banco de dados. Aqui há basicamente nove tipos de atividades diárias. E atividades diárias são consideradas atividades do cotidiano, como por exemplo correr, subir escadas, descer escadas, caminhar. E há também oito tipos de quedas, como por exemplo caindo de costa, caindo de frente, entre outras quedas que vocês podem ver aqui ao lado. Para processamento. Cada amostra do banco de dados Unibichar é um vetor unidimensional com 453 parâmetros. E para utilizar esses dados em uma rede convolutiva, nós precisamos fazer o processo de transformar esses dados unidimensionais em bidimensionais. A forma como é feito isso será explicado no próximo slide. Aqui embaixo nós podemos ver como é que se dá a plotagem de algumas amostras. Nós olhamos simplesmente aqui o eixo X e nós podemos ver que para cada atividade nós temos uma forma diferente dessa onda aqui. Então, por aqui nós já vemos que é possível diferenciar essas atividades a partir desses sinais que foram coletados pelo oceano. Nós utilizamos o TensorFlow como back-end, por isso nós precisamos transformar esse dado em imagem. E essas foram basicamente os dois tipos de entrada que nós propomos. Uma entrada no qual os dados foram arranjados 3 a 3 em uma matriz de tamanho 3, de 3 colunas por 151 linhas. E essa aqui foi a entrada, os dados de X foram concatenados. Esses 151 dados de X foram concatenados dessa forma, seguindo os dados de Y e seguindo os dados de Z. E aqui nós utilizamos outro tipo de entrada. Essa entrada parecia ser mais lógica, no qual cada eixo do acelerômetro consistia em uma coluna dessa matriz aqui. E nós contrastamos esses resultados do input 1 e do input 2. A arquitetura de rede convolutiva implementada foi essa daqui, que vocês podem ver na figura aqui de baixo. Nessa arquitetura nós temos a imagem de entrada aqui, de tamanho 151 por 3. Há três blocos de Convimax Pooling, seguidos por uma camada de Flatten, ou uma camada de Dense, e uma camada de classificação. Há basicamente dois tamanhos de filtros das camadas convolutivas, e essas são as profundidades de cada camada convolutiva. Essa é uma arquitetura relativamente simples. Os experimentos foram conduzidos à utilização do Python e a biblioteca de TensorFlow 2 e Keras, como back-end. O método de otimização foi do Adam, a taxa de aprendizado inicial foi de 0.01, com decaimento de 0.8 a partir da segunda época, e o tamanho do minibatch foi de 512 amostras. A função de perda foi a categorical cross-entropy, e essa foi a especificação de hardware que foi utilizada para o treinamento. Nos resultados, aqui nessas duas tabelas nós podemos verificar os resultados a partir de um método de validação utilizado. Aqui nesse trabalho foram utilizados dois métodos de validação, o on-leave-subject-out e o cross-validation. Aqui o on-leave-subject-out se mostrou mais desafiador em termos de custo computacional, porque nós temos 30 subconjuntos para serem treinados, e os dados provenientes aqui das médias são os dados desses 30 subconjuntos. Aqui nós vemos os dados do input 1 e do input 2, como métricas de avaliação foram utilizados o MAA, a CURSE e o F1 SCORE. O MAA e o F1 SCORE são métricas que lidam melhor com o banco desbalanceado, que é o caso do on-leave-chart. E esses dados do on-leave-subject-out, eles apresentaram resultados muito bons para alguns indivíduos, como vocês podem verificar o indivíduo 26, que teve 87,61% de MAA, 88,99% de ACURSE e 89% de F1 SCORE. Por outro lado, tiveram sujeitos que alcançaram resultados não tão desejáveis, como, por exemplo, o sujeito 4, com 44% de MAA, 80% de ACURSE e 51% de F1 SCORE. Aqui, colocando lado a lado o input 1 com o input 2, nós vemos uma superioridade desse tipo de entrada, input 1. Ela supera, em todos os casos, a entrada 2. mesmo tendo os mesmos planamentos de treinamento, essa entrada se mostrou mais eficiente, tanto para o on-leave-subject-out, tanto para o 5-fold cross-validation. Aqui no 5-fold cross-validation, nós temos basicamente 5 pastas, e esses são os resultados de cada uma das 5 pastas. Novamente, o input 1 se mostrou superior, e aqui o resultado se mostrou melhor do que o on-leave-subject-out, porque nós não temos que pegar dados de um sujeito que não está no treinamento. Aqui nós temos que escolher basicamente uma porcentagem dos dados, do conjunto de dados inteiro, e essa porcentagem é avaliada. Nessa porcentagem há dados de todos os indivíduos, de todos os 30 indivíduos. E a rede se mostrou melhor, sendo utilizada dessa forma, sendo avaliada a partir do ponto de vista do 5-fold cross-validation. Explicando um pouco de por que o input 1 foi melhor do que o input 2, nós podemos verificar essas duas equações. Aqui na primeira equação, nós vemos que, imaginando o processo de convolução, quando o kernel vai passando pela imagem, nós vemos que no caso do input 1, ele tem vários dados que estão próximos, dados de timesteps que estão próximos, para serem classificados. Ou seja, a rede tem que extrair características baseadas num conjunto de timesteps só de X, enquanto que no input 2, ela tem que extrair características baseadas no timesteps próximos, tanto de X, quanto de Y, quanto de Z. E dessa forma, a rede se mostrou mais eficiente. Apresentando agora as conclusões, nós propomos uma metodologia que pode converter dados sequenciais, no caso de acelerômetros, em imagens. E essas imagens servem como entradas de uma rede convolutiva. A forma como esse processo é feito, da conversão dos dados sequenciais para a imagem, influencia diretamente nos resultados. Nós concluímos que é mais importante agrupar dados de um único sensor em uma janela de tempo, do que dados de diferentes sensores. E até onde nós conhecemos, o nosso resultado foi o mais alto já obtido para esse banco de dados, até o presente momento. Pensando principalmente nessa métrica de MA para a metodologia Leave-On-Subject-Out. No geral, foram gastados 90,44% com 5-fold cross-validation e 71,36% com Leave-On-Subject-Out. E essas foram as referências. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.